Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo Todo tempo Os versos que componho Ele sabe Eu sei que estou em suas mãos Que estou em suas mãos Ele é tudo o que Faz muito bem Muito bem É meu coração Quando bater na porta deixa entrar Deixa entrar Deixa entrar sim É um caso sério E tem lá os seus mistérios Pra contar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem Ao meu coração Ao meu coração Xa-na-na-na 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 Ela é tudo enfim Que eu preciso ter Ele é tudo enfim Ele é tudo enfim Que eu preciso ter Num mil É No Nem Nem Resigni E aí